Essa semana, nós recebemos uma imagem, eu vou pedir pra mostrar essa imagem. O casal separa, né? Quando tiver a imagem no ponto, pode rodar, tá? O casal separou, aí tava tentando reatar, aí a menina falou assim, não, pô, olha, vamos segurar um pouco, vamos pensar bem. Ele começou a mexer no celular dela e tal, tá descendo a rua com ela, né? Aí ele pede uma grana, não sei o que, tenta reatar, ela falou, peraí, vamos esperar um pouco. Olha o que ele fez. Vocês viram isso? Ele empurrou essa senhora com muita raiva. Essas imagens que os senhores estão vendo é de um feminicídio. Isso foi tentado em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Ele empurra a ex-companheira numa escadaria. Ele tava tentando reatar a relação. Ele chega a pedir, no momento que voltou, olha isso, cara. Que covarde, bicho. Que covarde. A polícia tá montando um bom esquema de investigação com diligências na rua pra capturar esse sujeito. Esse cara, quando ele reata o relacionamento, ou quando ela permite ele voltar, ele já mostra que tem, né, que ainda não tava curado. Não, isso não tem cura. Isso é ciúmes. Ele pegou o celular dessa senhora, começou a mexer, pediu dinheiro pra ela. Ela não deu. E ele já queria voltar logo. Mas ela tava sentindo que tinha alguma coisa estranha nisso. Na descida da rua, ele empurra e depois sai correndo. Esse covarde, moleque. E é tão covarde que empurra ela pelas costas. Ela não tá nem esperando isso, gente. Aquilo é um escadão. Imagina, você tá pronta pra descer uma escada. E esse cara vem e empurra essa mulher com ódio. Olha isso. E o pior, ela tá com bolsa, tá carregando bolsa, tá com mochila. Esse cara, você acha que ele tá preocupado com alguma coisa? É o sentimento de impunidade. A única coisa que ele não esperava, que ele ia bater de frente com um delegado do Grupo de Operações Especiais de Osasco e da oitava DP lá de Osasco, doutor Fagner Soares. Doutor Fagner, quero agradecer a gentileza desse bate-papo aqui na Jovem Pan News. Mas que moleque. Que cara covarde, doutor. Ele ali, ele tá voltando da casa dela, é isso? Isso, boa noite, primeiro Willian. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma ação covarde. Uma ação covarde e aparentemente premeditada com base nessas imagens que foram capturadas desse evento criminoso. Doutor, ela já tinha separado dele. Ele tava tentando voltar no relacionamento, é isso? Isso, isso. Eles terminaram a relação, ela terminou, e ele, por não aceitar e tentar reatar essa união estável, ele por vezes vinha tentando encontrá-la. Até que nesse dia, na quarta-feira, ele conseguiu. Só que de maneira visível, já de um local premeditado, de uma forma premeditada, e por ela não aceitar reatar esse relacionamento, ele fez a situação covarde, que não teve nenhuma oportunidade de reatar por parte da pílpia. Doutor, a escada é grande? Porque a gente não consegue ver a escada ali, onde ela, ela tá, quando ela atravessa a rua, e que ela dá aquele pneu, ela tá com uma sacola na mão e com uma bolsa, né, no ombro esquerdo. Aquela escada, porque o relato da produção é que é uma escada ali no final da rua. Ela é grande essa escada? É muito íngreme? Sim, sim, ela é íngreme, aproximadamente 20, 20 e poucos degraus. É uma, foi uma queda bem acentuada, mas que com a proteção, a proteção de Deus, resguardou essa vítima, mas que trouxe pra ela, além desse trauma físico, certamente um trauma psicológico que ela vai carregar, acho que por toda a sua vida. E a forma com que ele empurra, ele empurra com ódio, né? E é muito comum no crime de feminicídio a gente ter essa reação, né? Porque assim, olhando, ele parece um cara normal, tranquilo, batendo um papo. E aí dá o estalo, né? E ele empurra, ele deixa ela dar um passo à frente. Olha isso, ó. Ele deixa um passo à frente. E doutor, ele tá tentando matar essa senhora. Porque numa escada com 20 degrauzinhos, quando ele empurra, e com a força que ele empurrou, ele não tá tentando só machucar. Não, não, certamente. A partir desse momento, quando você aproxima do veículo, desse veículo estacionado, pelas imagens, o modo de agir dele, o comportamento dele, leva a crer que isso foi uma forma premeditada, ou até então, como o senhor muito bem disse, um estalo. Mas que a intenção, a finalidade dele, era chegar à morte dessa mulher. E doutor, ele não imaginava no problema que ele tava arrumando pra vida dele, porque ele comete um crime, agora, no último dia 17. Ele comete o crime às 4 e 6 da tarde. As imagens estão ali, ó. Já mostrando em destaque. A sua equipe fez a diligência, em função do relato dela, e conseguiu as câmeras do local. Ele não esperava isso, doutor? Foi um trabalho rápido e pontual aqui das equipes aqui da Polícia Civil da Seccional de Osasco, nosso 8º Distrito, Grupo de Operações Especiais, e que com base nessas imagens, o relato da vítima, já foi prontamente feita uma representação. E com a compreensão formidável, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, foi deferida essa representação, e agora as diligências estão sendo direcionadas para localizar essa pessoa, esse autor. Quarta-feira, às 4 e 6 da tarde. Ele tem algum histórico na ficha criminal dele? Ele tem alguma passagem, algum problema com a justiça, doutor? Então, hoje, já durante o levantamento dessas informações, foi possível identificar ocorrências anteriores, inclusive contra essa própria vítima quando ela estava grávida, em 2017. Tem ocorrência de violência doméstica contra a mãe, contra a irmã, contra o padrasto, e também ele foi preso em flagrante delito por um suposto crime de roubo. Ou seja, é um cara que não sabe se comportar na sociedade e tem um perfil agressivo. Nos relatos de crimes de feminicídio, nós observamos que, em alguns momentos, pessoas calmas apresentam um comportamento agressivo, perdem a razão e cometem uma barbaridade dessa. Nesse caso, o perfil psicológico dele, já apresentado na justiça, de que ele tem um comportamento, e isso tudo, doutor, contribui para a pena dele depois, no momento que for responsabilizado, o senhor pretende botar no papel como o quê? Como tentativa de homicídio? Sim, sim. A partir dos elementos formativos que nós recebemos, o histórico da ocorrência, a qualificação da ocorrência, nós imputamos a ele o crime de feminicídio tentado, em decorrência da situação, vítima com uma mulher, motivo fútil e que impossibilitou a defesa da vítima. E além desse crime do feminicídio tentado, nós também colocamos o crime de perseguição, porque ele, rotineiramente, vinha perturbando e perseguindo essa mulher. Ou seja, ele estava... E certamente será... E certamente será valorado quando dá se da coordenação dele criminal. E aí, doutor, esse perfil, né, é muito comum dele, acontece a briga, acontece uma agressão, o senhor já relatou que teve uma agressão quando ela estava grávida, né, ele depois, ele muda de comportamento e para voltar para casa, eles apresentam essa coisa do... 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 cordeirinho, né? Na verdade, é um lobo, uma pele de cordeiro. Sim, sim. E a partir do primeiro momento, qualquer mulher, qualquer pessoa vítima de uma violência, a partir logo da primeira ação, tem que denunciar, tem que buscar ajuda. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, os outros órgãos, Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, estamos de porta aberta para combater qualquer tipo de violência racial, preconceito de sexo e, principalmente, agora, como vimos aí, essa violência sem descrição contra a mulher. Nós temos várias delegacias de atendimento à mulher aqui em São Paulo, né? Mas não podemos esquecer que todas as delegacias hoje, elas estão preparadas para atender um chamado desse. Não é isso? As coisas mudaram muito. antigamente, a mulher tinha vergonha, tinha medo, porque existia um olhar que acabava responsabilizando a mulher pela agressão que ela estava sofrendo. Nós amadurecemos como sociedade, hoje, conseguimos acolher essas senhoras e as delegacias de São Paulo estão muito bem preparadas para isso. Muito bem observado. A mulher não pode ser responsabilizada e sofrer uma reivindicização por um ato do qual ela sofreu. A polícia civil está prontamente estabelecida e qualificada para combater esse tipo de crime e atender a mulher, seja numa delegacia especializada de defesa da mulher, seja em uma unidade policial territorial ou qualquer outra unidade departamental. A polícia civil prontamente vai amparar, vai ajudar e trazer um mecanismo de proteção não só para essa mulher, mas para todos seus familiares. Bom, e isso não vale só para o Estado de São Paulo. Nós temos um número que está disponível para o Brasil inteiro, violência doméstica familiar contra a mulher. O telefone é o 180. Tudo o que você precisar de ajuda, menina. Você pode ligar agora para o 180, isso está a serviço da sociedade, de mulheres hoje que estão sofrendo qualquer tipo de agressão e essas agressões, nós já falamos algumas vezes aqui, elas começam com um simples puxão de orelha ou me dá o seu celular ou não usa essa roupa, olha que unha essa vermelha. Todos esses questionamentos por parte do controlador pode se transformar num crime de feminicídio. Não é assim, doutor? Exatamente, é. Não existe só aquela violência física. A mulher é submetida, pode ser submetida a vários tipos de violência, aquela violência psicológica, a violência sexual. Há casos que a gente recebe aqui de relatos que a mulher sequer foi agredida fisicamente, mas o modo de agir do autor faz ela diminuir, ela tem uma sensação de inconsciência perante esse autor e a partir disso ela é uma vítima constante da violência psicológica. Isso também precisa ser denunciado e será combatido e a polícia civil atuará de maneira rápida, como assim nós vemos constantemente sendo preparado para cessar essa atividade criminosa por parte desses autores. Doutor, vou confidenciar uma coisa para o senhor que essa semana eu conversei com uma senhora e ela estava falando sobre um comportamento estranho e ela veio tirar uma dúvida comigo. Ela disse assim, poxa, Sr. William, ela me chama de Sr. William, ela falava sobre a forma com que o companheiro dela não é casada com ele, mas tem um relacionamento e a forma com que ele está controlando ela e ela falou para mim, eu acho que ele está passando dos limites, o que o senhor acha que eu tenho que fazer? Eu falei, o senhor precisa procurar a polícia, ah, mas eu não queria envolver polícia nesse, eu falei, mas olha, a melhor coisa que tem é a senhora procurar ajuda do Estado, porque a senhora vai ser acolhida e as medidas protetivas, elas funcionam ou custam, funciona ou não funciona, doutor? Funciona, funciona sim, quando a medida é violada, a polícia militar é acionada ou a polícia se deu acionada, nós agimos sim, há vários inquéritos aqui que relatam crime de desobediência, de descumprimento da medida protetiva, em casos assim pode até ser representada pela prisão preventiva do autor. Então, eu depois de conversar muito com essa senhora, não sei se ela vai tomar essa atitude, mas eu recomendei, faça contato com a autoridade policial, para que você tenha as medidas protetivas para resguardar você e a sua família, porque esse cara já foi, mas tem as crianças no meio disso, e a gente não quer ver nenhum crime absurdo, mas aí, doutor, ainda temos um pouco de preconceito ou de medo por parte da mulher de denunciar o agressor. É, mas a gente percebe nos atendimentos que isso está mudando, a mulher vem perdendo esse medo, vem perdendo esse respeito e cada vez mais está denunciando. Doutor, o nome desse agressor aí só pode disponibilizar para a gente? É, no momento eu não tenho aqui, ainda é correta também da lei de abuso de autoridade. Ah, entendi, é, ah sim, é. Ô doutor, vou falar uma coisa, né? Eu vou falar, eles fazem uma massagem nesses caras, né doutor, Dão uma aliviada nesses caras que eu vou falar um negócio, eu fico imaginando o polícia trabalhando, né, o polícia vê um negócio dele, vem pra cá, peraí só um minutinho doutor, deixa eu trocar uma ideia aqui, vem pra cá. você imagina, irmão, você pega um cara desse aí, que acabou de empurrar uma mulher dessa, o que que você fala pra ele? O que que você que tá me assistindo falaria? Para além de chamar ele de covarde, e de moleque, para e pensa, como é que o cara tem coragem de fazer isso? Ele é doente, tá precisando de tratamento, eu já disse, bate com a cabeça na parede, pega aquela de chapisco, e rala a testa. E o cara que acha que domina a mulher? Você é um trouxa. Você não controla a sua respiração. Você acha que vai controlar outro ser? Engano seu. E se você acha que resolve as coisas empurrando uma pessoa ou matando ela? Não. o preço é muito caro, irmão. E você vai pagar isso. tchau. Tchau. E aí